Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo de Ark aqui no canal, onde hoje vai tá continuando aqui a nossa aventura pela DLC do Ark Gênesis E pra quem não viu, no último vídeo a gente conseguiu construir esse castelão, pelo menos começar a construir ele Porque ainda falta fazer algumas coisas Eu já coloquei vários dinos aqui dentro, o único que não tá aqui dentro é o Bronto, por motivos óbvios E os rebuff também né, bora entrar aqui E agora a gente tem algumas coisinhas pra fazer A primeira delas é continuar a construção desse castelo, levantando umas torres E fazendo uma escada aqui pra gente conseguir acessar o segundo andar Além disso eu vou precisar também fazer várias salas lá em cima, que vai ser onde eu vou tá guardando meus baús Vou tá deixando as ferramentas de trabalho, smite, fabricator, tudo vai ficar no andar de cima E esse andar de baixo eu quero deixar pra colocar os dinos Então pra isso eu vou tá precisando de pedra, né Vou tá precisando dar aquela formadinha Então, vamo lá Música 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 Mano, olha isso cara Mano, assim que é dentro da cabeça do sobrevivente do Ark Que isso cara, que doido Cara, que que é isso na boca velho Eu hein Nossa, agora vocês devem tá traumatizados Mas enfim, eu consegui botar a parede em todas essas partes daqui Eu subi um 2 de altura e agora eu vou meio que fazer essas salinhas Tipo, aqui eu tô pretendendo botar smite, fabricator, esses bagulho No outro pedaço, eu tô querendo botar industrial grill Aquela mesa de fazer os bagulho do mortar em pé Soca elétrica, gerador e tal E aqui, nessa parede daqui, eu tô querendo botar todos os baús Daqui, tipo, eu vou botar estante, uns baúzinhos E no outro lado, uma cama, talvez mais alguns baúzinhos também Vamo ver o que eu vou fazer Então, bora continuar E beleza, construí as casinhas aqui Nessa daqui, eu tava pensando em colocar um gerador, uma geladeira, um industrial grill E aquele negócio de química, a chemistry table Que a gente usa pra fazer as coisas do mortar em pé Já aqui, eu tava querendo botar um fabricator, uma smite E por enquanto, eu tô pensando nessas Talvez eu coloque mais alguma coisa E aqui, eu tava querendo colocar, por enquanto Várias daquelas forjas normais Porque, no futuro, obviamente, eu vou tá fazendo uma forja elétrica E aí, talvez eu ponha aqui no meio, não sei Mas, por enquanto, eu já fiz 18 baús E eu quero tá colocando eles nessa parede daqui Beleza, eu consegui colocar os baús que eu tinha Eu vou tá preenchendo mais ali E aí, tipo, eu vou conseguir estocar todos os materiais que eu quiser Nesse lado daqui, eu tava querendo colocar uma bookshelf Vou tá colocando ela aqui Perfeito E vou tá colocando esses baúzinhos de caixote por aqui Perfeito Desse jeito aqui, eu devo tá colocando umas selas Umas armas que eu não vou usar Esses bagulhos assim E agora, eu já posso estocar todos aqueles itens Isso vai dar um trabalho Porque eu vou ter que ficar descendo, subindo Descendo, subindo com os itens Não tem uma águia pra me ajudar Mas, bora lá Não tem uma águia pra me ajudar E beleza, consegui colocar todos os materiais Em suas devidas categorias Tá tudo classificado Eu guardei as tralhas nesses baús aqui também Tudo quanto é lixo tá ali Armadura, esses bagulhos assim E agora, eu tava querendo começar a preencher essas salinhas daqui Então, primeiramente, eu queria fazer várias forjas, né Que eu vou precisar pra fazer uma É, de bastante coisa Flint eu tenho Fibra eu tenho Raid eu tenho Eu acho que o que eu não vou ter mesmo Vai ser a pedra e a madeira Vamos tacar todas as fibras Flintzinha Raid E bora atrás desses materiais Beleza, eu craftei 6 smites Eu acho que já vai ser o bastante E agora, eu quero colocar nessa parede Sem tampar a entrada daqui, né Porque senão... Então, eu acho que eu vou colocar a partir daqui Perfeito, consegui colocar essas forjas ali Então, agora eu posso até chegar nessa basezinha antiga E começar a demolir essas fundações E, bora lá A última Nossa Foram bons os nossos momentos dentro dessa casa Mas... Tudo tem um fim Então, agora a gente já pode começar a usar essa forja nova E agora, eu já posso estar craftando a smite Vou precisar de pedra, madeira e raid Beleza E o fabricator Que eu imagino que eu faça na smite E eu vou precisar de cimento, cristal, óleo e spark powder Eu não sei aonde que eu vou tirar óleo nessa DLC Mas, já vamos estar colocando a smite aqui E o fabricator vai ficar nessa parede toda aqui Também já vamos estar liberando o generator Os cabos elétricos, né O outlet A geladeira O industrial grill A forja O industrial cooker A chemistry table E, beleza, mano Já tenho tudo destravado Só que agora eu vou estar precisando Catar óleo E, mano, eu não faço a menor ideia De onde eu possa conseguir isso Nessa DLC Porque não tem oceano aqui no BOG Então, eu tenho quase certeza Que eu vou precisar ir pra algum outro bioma Mas, como eu vou ter que fazer isso Vamos craftar uma cama nova, né Porque quando eu for voltar Eu quero voltar aqui Por enquanto, eu não vou conseguir fazer aquela cama de metal lá Porque, além dela ser cara Ela é bem cara Então, bad craftada Então, vamos estar colocando ela aqui A gente dá pra colocar umas estantes Só pra enfeitar o lugar e tal Beleza Eu acabei de confirmar E pra conseguir esse óleo Eu posso conseguir ele de três biomas No bioma de lava No bioma da neve E no bioma do oceano Só que, bioma do vulcão Não tem nem como eu ir Senão eu vou cozinhar E o bioma da neve é um bioma meio inóspito Então, eu vou acabar escolhendo O bioma do oceano E eu dei uma olhada Fica mais ou menos no oeste do bioma Então, bora pra lá Então, pra eu me teletransportar Eu vou ter ido um pouco pra longe, né Porque eu não quero levar nenhum indígena comigo E vamos pro oceano Eu já tava dando uma olhada Fica mais ou menos no leste Então, vamos lá Beleza, chegamos aqui E vamos ver se tô no lado certo É, eu tô mais ou menos no lugar É em 26 por 46 Então, a gente vai pular aqui no oceano E, cara, em algum lugar aqui vai ter esse petróleo Ah, e tem sílica aqui Beleza Outra coisa que eu vou precisar também é de sílica Até a boca eu já consigo coletar um pouco Mas agora o óleo, velho Não faço a menor ideia de onde eu vou conseguir Vixe, tem quinidária Mano, onde será que tem isso? Nossa, eu tô indo em direção à quinidária E é mais ou menos por aqui que é pra ter esse óleo Só não tô achando Nossa, olha os bichos que tem aqui, cara Cê é louco Mano, é um bioma bem lindo mesmo Só que eu tô querendo achar umas pedras de óleo aí Será que elas fazem-se presentes nesse lugar? Tá, eu acho que eu vou voltar pra base Porque esse lugar aqui é bem hostil Hoje eu consegui coletar um pouco de sílica Vamos clicar aqui pra voltar pro bioma de Pog E torcer pra ninguém atacar nós, né? E esse lugar que eu quero ir é o bioma vulcânico No caso, eu quero ir mais ou menos aqui pro North West Só que, tipo, no cantinho do mapa Eu imagino que eu devo sentir muito calor lá Não sei se eu vou aguentar por tanto tempo Mas eu vou tentar pegar o óleo e vazar Eu não sei se eu vou sentir calor ou não Mas vamos ver, beleza, chegamos E é um lugar bem bonito aqui E aqui tem essas rochas de óleo, cara É exatamente por isso que eu vim catar E além dessas rochas aqui também tem Mano, isso aqui é uma megalânia É, velho, melhor vazar E, cara, pra quem não sabe É que tem também aquelas veins de óleo Que você coloca uma broca em cima Pra ficar minerando óleo pra você Só que pra você fazer ela Você vai precisar fazer ela no Fabricator E pra fazer o Fabricator Você precisa de gasolina Então, a gente precisa coletar essas rochas antes Eu acho que eu já peguei bastante até Ih, já dá pra gente voltar Pro bioma de Bog De onde a gente veio O problema é essa megalânia aqui E ela aplica uma doença na gente Pronto, matei a megalânia Vamos voltar aqui Galeninha, me leva pra Bog Porque daqui a pouco eu vou morrer Porque essa doença Só tem um jeito de curar Que é com aquele antídoto E aquele antídoto, se não me engano Não precisa de Lich Blood E, né Não tô afim de procurar Lich agora, não Então, vamos voltar Ah, você percebe que eu tô com Coronavirus? Nossa, olha a minha vida, cara Que é louco Vou tentar chegar perto da base, então Pelo menos Comi umas carnes aqui Pra ver se eu consigo aguentar Bastante tempo E se eu consigo, pelo menos Morrer próximo da base Pra gente conseguir vir aqui depois E pegar o corpo, né Eu acho que eu vou acabar morrendo aqui Devei um Baryonyx Pra terminar Mas é só eu ir com algum bicho meu lá E pegar meu corpo de volta Ali, ó Meu corpo tá ali naquele raio verde Matar esse Baryonyx, né Beleza E agora vamos pegar esse corpo Que tá cheio de petróleo Pra gente catar Hum E agora a gente vai conseguir voltar pra base Sem problema nenhum E beleza Chegamos aqui E agora eu vou estar conseguindo fazer Esse Fabricator Isso se não faltar metal, né Então vamos vir aqui E vamos escrever Fabricator Tá, eu vou precisar de 10 óleos 35 metais 15 cristais 20 sementes em peixe Spark Powder Então vamos por partes Primeiramente eu vou ter que fazer Um Mortar em Peça ou novo, né Então vamos vir aqui e fazer Por enquanto eu vou deixar ele aqui Mas provavelmente eu vou tirar ele depois E pra fazer essas Spark Powders Eu vou precisar de Flint E de Pedra Agora a gente só coloca tudo aqui E põe pra fazer Agora quanto aos metais Eu vou ter que ir lá embaixo Farmar Então vamos coletar o metalzinho, né E agora vamos chamar o Carno Pra voltar pra nossa casa Beleza Chegamos na base Agora eu vou ter que botar Esse monte de metal Que eu catei Naquelas forjas Então eu acho que eu vou estar colocando 150 em cada uma 46 pra essa daqui Mas tá perfeito E eu vou estar pegando Essa madeira daqui Pra estar colocando lá Aqui já tem o metalzinho pronto Perfeito Todas as forjas estão funcionando E outra coisa que eu precisava fazer também É um pouco de gasolina Então eu vou estar colocando Esse óleo aqui E eu já vou por uma raid lá também Pra gente conseguir fazer a gasolina, né Tá aí Então tanto o metal Quanto a gasolina Vão ser feitas agora Posso guardar esse óleo aqui Então outro material que eu vou precisar É o cristal Que eu tenho 17 Eu vou precisar de 15 Nossa que sorte Que não faltou E das Spark Paldors Que já estão aqui E vamos precisar também Dos 20 sementes em peixes Que pra fazer eles Eu vou precisar de Queratina E pedra Vou pegar a pedrinha aqui Então vamos fazer aqui Beleza Ficou pronta aqui A semente em peixe Então agora vamos fazer O Fabricator E agora com esse Fabricator A gente vai poder fazer Vários materiais E pra fazer isso A gente vai precisar de quê? De gasolina Que já fez aqui 40 E a gente pode por aqui E já tem alguns materiais Que a gente precisa liberar Tipo Eletronic Polímero E agora a gente já pode ver O que a gente precisa fazer Pra fazer o Industrial Grill E vai ser basicamente Cristal Cimento Metal E óleo E pra fazer a geladeira Eu vou precisar de Ah a geladeira é mais de boa O gerador Também bem de boa Pra chame de turbante Eu acho que essa aqui É um pouco mais difícil Vou precisar de 250 polímeros 250 Então por enquanto Eu acho que vou ficar de morta Em peça ou mesmo Mas pra fazer o resto Dos materiais Eu vou precisar de alguns recursos Então eu vou precisar E formar eles Bora lá Perfeito rapaziada Consegui terminar de fazer tudo Colocar gasolina Em todos os bagulhos Fazer todas as máquinas Que eu tava querendo fazer E agora Eu queria testar uma coisa Muito importante Porque Recentemente aí Eu consegui tomar Uma tapejara Só que Como vocês sabem Ela não consegue nem andar Ela não só não voa Como eu não consigo andar com ela Não consigo nem pôr na terceira pessoa Então ela é um bicho inútil Porque ela não faz nada Ela só fica aí parada Só que Pelo que eu tava vendo Muita gente comentou aí Que eu consigo voar de águia E eu queria testar isso Então eu vou lá pra neve Tomar uma Argentavis E pra isso Eu vou precisar obviamente De uma cela Beleza Fiz a cela Outra coisa que eu também preciso levar É a roupinha da neve Que eu guardei aqui no baú de tralha Tá pegando aqui Aí sim E eu vou querer levar o carno pra lá né Porque ele é o bicho mais forte que eu tenho Então vai ser ele mesmo Então bora teleportar de novo Só que dessa vez Pro bioma da neve Beleza Chegamos aqui E agora vem a parte mais difícil Que é achar uma águia Vamos matar esses mamutes aqui né Que eu quero pelt Rapaziada Olha o que que tá do meu lado Pacífico por favor Mete o pau nesse carno águia Pode bater Só não bate em mim Não em mim não No carno Que level que você é Não sei Eu acho que é level baixo Mas foi a primeira que eu achei Não acerta Aí pegou um Cara essa águia vai fugir cara E eu não vou conseguir acertar Mano olha essa águia cara Vamos ver se essa águia vai pousar Que level que ela é Level 20 cara Bem ruim mesmo E aí ela vai ficar voando Até quando Nossa onde é que essa águia foi parar Cara Olha aquela águia já foi Não tô nem mais enxergando ela Melhor ir procurar outra É rapaziada Tem uma águia level 130 Aqui ó Já consigo acertar ela Essa é meio difícil Pô eu derrubei Só que essa era level 20 né Tinha uma level 20 E uma level 130 Aqui por perto Mantenho um ursão aqui Só não posso deixar de matar a águia Então vamos matar o urso Ele não dropa prime Infelizmente Então vai ter que ser na carne Normal mesmo E o bom é que ele caiu No cantinho do mapa Então fica meio fácil De me localizar né Mas com uma level 20 Já vai dar pra gente confirmar Se dá pra voar com ela mesmo Ou não Isso também já vai ajudar A gente a procurar Uma águia melhor né Porque procurar de carne É meio osso Não enxerga direito Só consegue ver o chão E é bom que a gente Também já testa né Porque aí a gente pode Dô uma outra Sem ter medo de não dar certo Então agora vamos esperar Beleza Foi domada a águia Vixe eu não trouxe a cela Cara Então já vamos voltar Pra base né Porque nesse backup do mapa Eu não fiz a cela Então vamos voltar aqui Pro bog E mano Essa águia é bem fraquinha Já já eu vou olhar Os status dela Mas eu espero que ela nos ajude A conseguir domar uma nova Pelo menos né E beleza Cheguei aqui na base Tamo aqui com a nossa Argentavis Level 25 Cara De verdade Ela é muito fraca Mas Eu vou estar fazendo a cela dela Agora Pra gente confirmar Se realmente tem como voar Ou não Então a gente vai precisar De Chitina De Raid E de Friba Vamos fazer uma cela né E agora Vamos descobrir Se é possível voar Nessa DLC Ou não Então a gente vai colocar A cela nela E Pelo visto Não é possível Voar nela Não sei se é só Nesse bioma Que não dá Vamos tentar levar ela Pra outro bioma Só pra testar Nesse bioma de bog Já confirmei que é impossível montar na águia Então vamos nos teletransportar para outro bioma Vamos ir pro bioma ártico aqui Eu vou estar levando um milhão de dinos junto? Vou Mas eu já fiz o backup do mapa É só pra testar mesmo Beleza Chegamos aqui E também não tem como montar nela Então realmente todos os bichos voadores estão desabilitados E eu imagino que pra você conseguir fazer isso Você precisa ativar no server E rapaziada Se vocês quiserem mesmo assim Conseguir jogar com os dinos voadores E jogam no PC Vocês podem vir aqui na pasta Que tá localizada o seu arc Se você joga na estinha É só você clicar com o direito Vim em propriedades Arquivos locais Navigar pelos arquivos locais Que vai ter aqui a pasta do seu arc Daí você clica em shooter game Saved Config Se você joga em um server dedicado Vai ter lá a pasta Windows No meu caso Como eu jogo em um servidor não dedicado Ela chama Windows No Editor Daí você clica nela Aqui em Game User Settings Você pode clicar duas vezes E aí você vai ter que arrastar Até a parte que tá escrito Server Settings Daí você aperta Enter E escreve By Force Can Ride Flyers Igual True Desse jeito você vai conseguir habilitar Que você consiga voar nos seus dinos Vamos testar isso agora Pra ver se funciona mesmo Então entre aqui no server Vamos ver se realmente funciona Aí ó Aqui eu consigo montar E aí eu consigo voar nos dinos tranquilamente Como se fosse um server normal e tal Vamos testar na tapejada também Aí ó Consigo voar tranquilamente Eu imagino que não dê pra fazer isso nos consoles E eu também não sei se eu vou deixar essa opção habilitada Porque a DLC do Ark Genesis Foi justamente feita pra gente não conseguir voar nos dinos Mas mesmo assim você quiser Tá aí como você pode estar fazendo isso Mas o vídeo foi esse Eu espero muito que vocês tenham curtido Se você gostou Não esquece de avaliar Se inscreve aí se você é novo Até mais Olha o falou e fui Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau.